E aí galera, que beleza, Humberto aqui ó, ele veio me conhecer aqui, ganhei uns presentes dele aí ó, tava precisando hein, o meu ali tava acabando, veio aqui no post São Cristóvão, veio fazer uma visita aqui, me conhecer, trazendo uns presentes aí, tamo lotado aí, vou aguardar aí até umas 10 e meia aí, se alguém tiver mais por perto, vem aí, agora tamo chique bacanizado E aí Romualdo, como é que tá aí? 100% pessoal, sejam bem-vindos, Fortaleza, quem quiser vir, terra do sol, o que você achou de mim, esse show é o mais bonito? Rapaz, já é 10 anos, tranquilo, precisando aí, firme e forte aí, o coração é nosso Obrigado, obrigado meu amigo, obrigado pelos presentes aí, rapaz, tava precisando, aí o cara é criativo hein, ele trouxe ali um sabonete, dá pra um mês, mais de um mês Trouxe higiênico que ele tava nas últimas, trouxe até uma, creme dental pra ele, trouxe até uma caixinha, uma pinguinha de cachaça pra ele ficar embriagado no meio da estrada, bem que não pode Com aquele vídeo lá, o cara falou que ele tava bebaço, olha o sabonetezinho pra ele não andar fedendo, e aqui é pra dona Valdete Vira lá, vira lá, vira lá pra nós virar, homenagem, agradecimento, ali ó Ao amigo José, ao amigo Jair José Pereira, nosso agradecimento, pelo companheirismo, humildade e honestidade, Fortaleza será, na data de ontem né, que eu queria encontrar ele ontem 11 de junho de 2015, Humberto Romualdo e Iraciar Oliveira, minha esposa, e assinado Valeu Jair, aqui é pra agora, dona Valdete, e beleza, tá aqui, tá? Tá bom